Vamos ao vivo, vamos ao vivo, como aumentar o fluxo de visitas online para captar mais pacientes particulares. Hoje vamos falar sobre isso. Sejam muito bem-vindos dentistas a mais um episódio do nosso consultório lucrativo. É um prazer estar aqui com vocês novamente, tanto no YouTube como no Instagram. Para ainda mais, desenvolver mais nosso lado empreendedor. Para quem não me conhece, o doutor Alex Guedes, nesse perfil eu tenho dentistas a captar mais pacientes particulares e dobrar seu faturamento em 12 semanas. Hoje, como eu falei no início, vamos falar um pouquinho sobre como usar o tráfego pago para aumentar nosso fluxo de visita online. E atrair mais pacientes particulares e esse é o melhor método que temos hoje. E você vai ver como é uma maneira prática para aplicar no seu consultório. E ainda, essa semana, você já pode começar a colocar em prática. E ao final dessa live, eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre como captar pacientes de uma forma tranquila e clara. Tá bom? Você vai saber como criar no final dessa aula campanhas de tráfego e usar para atrair mais pacientes particulares que realmente buscam tratamentos que você está promovendo, né? Seja implante, clareamento, faceta de resinas, endodontia, o que for a sua especialidade, a sua área que você atua, que você quer mais desenvolver. Então, você tem a possibilidade de fazer campanhas, fazer criativos e também fazer campanhas para poder vincular, aumentar mais ainda o fluxo de pacientes no seu consultório. E nessas campanhas, você pode direcionar a pessoa para ir para o site, para o seu Instagram, ou se não, para entrar em contato com o WhatsApp, para marcar uma consulta para o seu consultório. Eu vou falar exemplos práticos para você que funcionam. Então, quantos aqui estão assistindo a live agora e se viram presos a uma agenda lotada de pacientes de plano? Ainda com faturamento bem baixo. Poxa, não é legal o faturamento que você não espera, que você realmente necessita, que você quer ganhar. E eu falo assim, poxa, você acaba muito atendendo pacientes de plano e não tem o retorno financeiro que você tanto deseja. Então, você está se conformando com pacientes que o plano te indica que você não corre atrás, nem de fazer criativos, nem de você fazer campanhas para o seu consultório. Porque o plano, ele vende para você uma possibilidade de você ter vários pacientes à sua disposição. Porque o paciente, ele vai atrás de você, porque o plano, ele disponibiliza essa possibilidade. Eu já vivi essa realidade. Eu sei, gente, que muitos de vocês aqui tentam outras formas de atrair pacientes. Através de que? Indicações ou promoções. Mas essa estratégia não são escaláveis. Vocês não vão conseguir trazer uma quantidade adequada de pacientes para vocês no seu consultório. Vocês não têm um fluxo constante de pacientes no seu consultório. Poxa, tem dentistas que ainda fazem planfletos para distribuir nas ruas. Aí eu falo com meus alunos, poxa, não é legal, mas eu trabalho pessoal carente. Mas todo mundo tem um celular hoje em dia nas mãos. E ninguém hoje quer pegar papel. Panfleto. Você pega panfleto, talvez nem querem pegar. Quando você pega, você joga na rua. E quando o cara joga nos seus peitos, muitas vezes. As pessoas também não querem mais pegar papel de jeito nenhum. Não querem. O mesmo acontece, gente, com cartão de visita. E eles acabam indo por lixo. Antigamente tinha até um porta-cartão de visita. Mas isso é do passado. Ou você tem um cartão de visita digital. Em que você envia para o seu paciente. Pelo WhatsApp. Ou ele aproxima o celular. No QR Code aparece para ele. Tá bom? E lá tem lá. Clique aqui para saber como ir. Como ligar. WhatsApp. Endereço. Então você bota tudo o que você quiser. Site. Então esse cartão hoje em dia, ninguém quer. Quando eu vou imprimir aqui as notas. Os pacientes. Não, manda para o meu e-mail. Eu não quero papel, não. Ninguém quer mais papel. Hoje as pessoas estão evitando mais papel. Ah, outdoor. Ah, professor. Poxa, você quer botar lá. Uma sua imagem. É mais por vaidade. Já me botaram também. Já fiz isso a propaganda anterior. Uma vez. Para você mensurar isso. E quanto vai ter de retorno para você. É muito difícil. Agora fica bonito. Isso serve mais para o ego. Entendeu? Quantas pessoas chegam para você e falam. Pô, eu te vi lá onde dou lá. Pô, ficou lindo para caramba. Passei na pista. Na BR. Lá no bairro Otávio. Está lá a sua imagem. Bonitona. É mais a vaidade isso aí. Mas você mensurar. Quantos pacientes. Nem são pouquíssimos. Eles acabam vindo. Agora elogio tem muito. Né? Muitos pacientes. Chegando. É difícil. Toda vez que eu fui mensurar. Eu fui pouquíssimos. E eu consegui mensurar. Porque poucos falaram. Vocês viram. Viram através daquilo de som. E carro de som. Você quer ir no interior. Trabalha com carro de som. Quando eu comecei a trabalhar com vídeos. Eu descobri. Que o som alto. Muita gente tem acessibilidade. Incomoda muita gente. Muita gente se estressa com o som. Com a mensagem que vem do carro. Poxa. E quando o cara pensa em. Porra. Oi. Vou pegar aqui o celular. Para anotar o telefone. E o carro de som já foi. Já passou. Quando ele cai na real. Para poder pegar o celular. Para poder anotar. Então você tem que mudar. Sua mentalidade. Minha mudança de chefe. 2020. Mudei completamente. Minha esposa. Antes disse. Minha esposa ficava lex. Entra no digital. Entra no digital. Mas mudou bastante. E eu quero fazer isso com vocês. Meu projeto aqui. É mudar sua vida. Transformar sua vida. Através da internet. Isso. Com isso. A gente vai fazer o que? A gente vai captar mais pacientes. E dobrar seu faturamento. Durante 12 semanas. Então vamos mudar. Nossa forma de pensar. Muitas vezes. As pessoas com menos habilidade que você. Menos estudos. Menos experiência. São mais conhecidas do que você. Simplesmente porque você não foca em propaganda online. Como eu sempre digo aqui. O mais conhecido. Vence o melhor. Até que o melhor. Se torne mais conhecido. Então você tem que ver que. Essa é a verdade. Você para aí. Eu pare um pouquinho para pensar. Você fala. Porra. Realmente. Fulano de tal. Ele bomba aí. Vai com o setor lotado. E eu aqui com mais habilidade que ele. Estou com ninguém. Então essa é a verdade. Você tem que começar a trabalhar isso. Trabalhar essa forma de digital. Para poder se sobressair mais. É importante isso. Então por que o tráfico pago. Vai ajudar você. Você tem a oportunidade. De aparecer para as pessoas certas. Aqueles que já estão procurando o tratamento. Como facetas. Implantes. Esclareamentos. O tráfico pago. É como. Eu brinco muito. Fazendo analogia. Como se fosse um tiro de snipe. É um tiro certeiro. Você. E se você errar. O público. Você corrige rápido. A sua correção. A forma de você corrigir. É rápido. Isso aí. Então. Me conta aqui. Que vocês. Que estão assistindo essa live aqui. Nos comentários. Quem já tentou fazer um tráfico pago. Coloca sim ou não. Sim. Sim. Não. Está vendo. Não. Não. Tem mais não do que sim aqui. Então. Tráfico pago. O que é tráfico pago. É quando você investe um dinheiro. Em uma plataforma como Facebook. Instagram. Google. Para exibir um anúncio. Para chamar a atenção das pessoas. O Google. A diferença do Google. E do Facebook. E do Instagram. É porque o Google. É muito mais pesquisa. A pessoa está com problema. E está pesquisando. Poxa. Onde é o consultório mais perto. E o Instagram. Você está lá. Se relacionando. E tal. Daqui a pouco. A imagem. A propaganda. Vem para essa pessoa. Então. A grande vantagem. É que você pode segmentar exatamente. Quem deseja atingir. Ao contrário do tráfico orgânico. Que depende muito do tempo. E do esforço contínuo da pessoa. Como assim Alex. Isso quer dizer o tráfico orgânico. Você vai fazer vários vídeos. Vários vídeos. Até um vídeo desse viralizar. Conseguir chegar nas pessoas que você quer. No público que você quer. Essa é a diferença deles. Então o tráfico orgânico. É conjunto de visitas. De visitantes que chegam. Até o seu site. De forma natural. Sem pagar pelos anúncios. Mas diretamente. Diferente do tráfico pago. Você não tem controle direto. Sobre quem chega. Nem como chegam no seu anúncio. Isso quer dizer o que? Qualquer pessoa tem acesso. Então uma vez você faz um. Um vídeo. Direcionado para um público. E a vez está chegando um público. Que você não queria que chegasse. Então você está trabalhando com um público. De harmonização orofacial. Só que você está trabalhando. Está chegando muito mais. Em pessoas. Que querem fazer implante. Você poxa. Mas não quero. Não era a função desse vídeo aqui. Então as principais. As principais plataformas. Recomendadas por dentistas. São o que? Facebook. Ares. Instagram. Ares. E o Google Ares. Tá. Para quem está começando. O Facebook. O Instagram. São. Mais simples. De usar. E a maioria de vocês. Já utilizam essas redes. Quem hoje em dia. Não está no Facebook. Não está Instagram. Tem colegas. Que estão começando a entrar. Agora de tanto eu perturbar eles. Que a maioria não queria entrar. Falava. Entre. Ah. Mas não quero. Rapaz. Entre. Hoje. O Facebook. O Instagram. São os catálogos. De ontem. Antigamente. As pessoas pagavam. Para ficar. Entrando nas revistas. Algumas revistas. Para botar lá. Seus casos. Hoje não. Você está no seu Instagram. Você bota seus casos no Instagram. Então você consegue. Chegar em mais gente possível. Através do Instagram. Facebook. TikTok. Também um. Uma Tik Tok. Não é só dancinha. Também é uma porta. Uma porta de entrada. Muito grande. Utilizada como um grupo de pessoas. Então você. Mais jovens. Tá. O Instagram. Tem uma variedade de pessoas também. Mas. O Facebook. Hoje. Então. As pessoas acima de. Quarenta. Para cinquenta. Ficam mais focadas no. No Facebook. Mas o ideal. Você conseguir. Fazer o seu trabalho. Nos três redes. Ficaria ideal. Tá. Então. Uma das partes. Mais importantes. De definir o público. Certo. Que você quer trabalhar. Um exemplo aqui. Você. Pode atingir pessoas. Da sua cidade. Do bairro. Alex. Minha cidade pequena. Mas trabalho em uma cidade. Eu trabalho em três cidades. Ou se não. Uma cidade. Vem para cá. Para a minha cidade. O pessoal da cidade. Vizinha. Vem para cá. No dia da feira. Porque a minha é maior. Então. Você pode colocar. Cidade estratégica. Que você quer trabalhar. Você aumenta o raio. Da onde você quer chegar. O raio de distância. Alex. Eu trabalho na capital. Então. Você vai colocar. No raio. Que você quer. De um a dois quilômetros. O seu consultório. Você pode escolher também. A faixa etária. Que você quer trabalhar. Alex. Eu quero trabalhar com adolescente. Eu uso o orto. Trabalho com orto. Beleza. Faz. O Alex. Meu público é mais. Acima de 30 anos. Já tem uma certa independência financeira. Tranquilo. Alex. Eu quero focar em protocolo. Eu quero focar em pessoas. Acima de 50 anos. Vai. Independente de. De sexo. Faixa etária. Tá de boa. Você também pode escolher. Se você quer. Vai atender mais homem. Ou mulher. No caso de harmonização. Arofacial. Alex. Meu foco é mais mulher. Estética mulher. Então. Você vai lá. E programa. Que você quer o público feminino. E não o público masculino. Então. Esse interesse. Qual o público de interesse. Interesse em estética dental. Tratamento odontológico. É aquela pessoa. Que está lá. Procurando no Instagram. Olhando fotos. E tratamento. Então. Vai começar a direcionar. Para esse tipo de gente. Pronto. Se você gente. Está na dúvida ainda. Se eu não conseguir ainda convencer você. Eu acho que já consegui né. Vamos lá fazer um exemplo aqui. Para quem é aquela pessoa. Que eu acho que não. Não consegui convencer. Bom. Se você quer atrair pacientes. Para fazer faceta de resina. Estética. Tá. Então. Sua segmentação. Pode incluir pessoas. Entre 25. E 45 anos. Interessadas em. Estética dental. Poxa Alex. Eu acho que o público feminino. Guita mais da estética. Que você vai pegar. Público feminino. Alex. Eu quero pegar. Minha cidade. A região metropolitana. Da minha cidade. Aí você vai colocar lá. O raio. Aumenta o raio. Você acaba adicionando. Aquela região metropolitana. Da sua cidade. Poxa Alex. Eu quero pegar. E trabalho. Em três interiores. Um próximo do outro. Então. Você coloca. Um raio. Que atinja todos os interiores. Daquela região. Isso quer dizer. Que as pessoas próximas. Daquela região. Vão estar recebendo seu anúncio. Você também pode botar. Procedimentos. De rejuvenescimento. Ou com uma renda. Que permita investir. Em tratamentos estéticos. Você também pode escolher isso aí. Olha que interessante. Eu acho que agora. Eu comecei a convencer você. Que realmente. É necessário isso aí. Você também. Já pensou. Em segmentar seu público. Dessa forma. Não te falei. Que é um tiro de snipe. Que você acerta realmente. Quem você quer. Se sim. Coloca aqui nos comentários. Se você gostaria. De promover. Algo assim. O tráfico pago. Poxa Alex. Eu nunca ouvi falar em tráfico pago. É isso. Então é uma coisa. Que está chegando agora. Para a gente. Diariamente. Eu recebo muito. Convite. De pessoas. Pedindo para fazer o tráfico. Do meu consultório. Você provavelmente. Deve receber. Que as pessoas. Vêm lá. Doutor. E já vai logo. Automaticamente. Agora você. Vai. Vou falar aqui na aula. Para vocês terem cuidado. Em relação a isso. Porque não adianta você. Escolher as pessoas. Sem ter o jeito certo. De escolher. Você também tem que ter. Um pouco de conhecimento. Para poder escolher a pessoa certa. Seu anúncio. Precisa ser. Visualmente. Atraente. Para ter uma mensagem. Clara para o paciente. Isso é um dos critérios. Que a gente tem que ter. Um exemplo. Sempre a headline. Chamado. Seria melhor assim. Melhor o seu sorriso. Com faceta de resina. A gente só consulta agora. Isso chama-se headline. Então tem que ser clara. Para a pessoa. A pessoa. De. De. Ele vai trocar. Assim que bater o olho. Ele já sabe o que quer. Isso. Quando for criativo. De imagem. Que existe os criativos. Que a propaganda. Você pode fazer. Que é de imagem. Tá. Ou de vídeo. A imagem. Deve mostrar. Os benefícios. Que você. E a sua clínica. Estão oferecendo. Para o paciente. Por exemplo. Você pode botar uma foto. Antes e depois. Um sorriso transformador. Que você criou. Ou um vídeo curto. Explicando os procedimentos. Agora a questão do vídeo. Eu quero deixar bem claro. Para vocês. Que esse vídeo. Tem que ser interessante. Durante os três primeiros segundos. Então as pessoas que estão lá. No Instagram rolando o feed. É diferente do Google. Que o Google. O cara está pesquisando. Então o Instagram. O cara está lá pesquisando. Ou passando lá. Vendo os vídeos. No feed dele. Rapidamente. Então os segundos. É captar. Os três primeiros segundos. Você consegue captar. A tensão do paciente. Com emoji forte. Ou um texto direto. Para o paciente. Você quer deixar de fazer. De perder suas vendas. Com o Aliton. Aí o cara. Poxa. Espera aí. Então o cara que for representante de venda. Vai falar. Poxa. Negócio interessante. Aqui está falando de Aliton. O que é isso? Aí vai lá. Ah. Então. Vem aqui na clínica. Nós trabalhamos aqui com Alitose. Se o Aliton está forte. Vem a cuidar. Da sua saúde bucal. Então você tem que ter. Aquela chamada inicial. E a chamada. Desses três segundos. Rápido. Que desperte. O interesse da pessoa. É interessante isso aí. Um exemplo aqui. De campanhas. Para facetas de resina. Deixa eu ver. Agora. Você pode fazer uma imagem. Com um sorriso bem bonito. Assim. Você vai tirar o sorriso. Da pessoa tratando. Do paciente. Antes. Do procedimento. E depois do procedimento. E vai colocar um texto. Transforma seu sorriso. Em apenas uma sessão. O cara vai se despertar. Aquilo ali. O interesse dele. Agora eu quero ouvir de vocês. Qual tratamento. Você gostaria de promover no seu consultório. Qual estratégia. Você queria estabelecer. Para promover. É isso aí. Já pensou no seu público. No seu avatar. Na idade ideal. No sexo ideal. Do seu paciente. Poder aquisitivo. Do seu paciente. Os bairros que você mais queria atuar. E receber aqueles pacientes. Daquele bairro. Então tudo é estratégia. Na nossa vida profissional. É baseado através de estratégias. Porque a gente tem que pegar uma estratégia. Desenvolver essa estratégia. E colocar em prática. Mas muitas vezes. Nós deixamos muito a nossa vida ali. Me levar. Nós não paramos para definir essa estratégia. Então o tráfico veio. Para você começar a raciocinar. A partir do momento que você não tem. Essa cultura. Você vai contratar uma pessoa. Para gerenciar seu tráfico. E você não tem o mínimo de conhecimento. O cara não vai fazer direito. Você não vai conseguir mensurar. O público que você está. Se está correto ou não. Se sua campanha está desenvolvendo bem ou não. Então você não vai ter esses parâmetros. Às vezes. E o cara vai te falar. Olha aí. Investir aqui. Como você pediu. 100 mil. 5 mil. 6 mil. E não está tendo retorno. E você põe. E aí. Como foi. Ah. Tem que ter os parâmetros. Tem que saber. Para poder cobrar. A essa pessoa. Como é que está sendo desenvolvido esse tráfico. E o interessante. É que você não precisa. De um grande investimento. Para começar. Eu recomendaria a você. Algo em torno de. Eu acho que é. 6 reais. 10. 10 reais. Você pode começar com 10 reais. A 20 por dia. Você faz uma planta. Ou vai lá. Desenvolve. E você começa a investir. De 10 a 20 reais por dia. Alex. Quero investir 30 dias. Então. 300 reais. Se você investir 10 reais. Isso é o suficiente. Para você testar. As suas campanhas. E ver. Se realmente. O que funciona. Nas suas campanhas. Lembre-se pessoal. Não é só colocar dinheiro. E esperar o resultado vindo. Como eu falei anteriormente. Você precisa monitorar a campanha. Ajustar os conformes resultados. Se o anúncio não está performando bem. Troca a imagem. Ajuste o público. Veja se vai melhorar o seu resultado ou não. Mesmo que você. Contrate alguém. Como eu falei anteriormente. Para cuidar do seu tráfego. É importante entender o básico. Para saber. Como cobrar os resultados para essa pessoa. E ajustar as estratégias necessárias. O que eu recomendaria. É você. Antes de pensar em investir. Você colocar no papel. O seu público. O público ideal para você. Qual o seu público ideal? Quem você gostaria de atender? Quais procedimentos você queria defender mais no seu consultório? Por dia. Você consegue a pessoa ver quantos protocolos. Praça cirúrgica. E quantas partes protéticas. Reabilitação. Você tem que fazer esse cálculo. Ver quanto sua clínica suporta. Por exemplo. Vamos lá fazer uma conta de uma pessoa. Que só tem um kit cirúrgico. De implante. Então o cara só pode conseguir fazer. No máximo duas cirurgias por turno. Porque faz a primeira. Pode botar para esterilizar. Faz a segunda depois. Então você tem que fazer. Tem semente. Para depois que você tiver esse em mente. O quanto você vai conseguir absorver. Primeiro você vai botar os procedimentos ideais. Depois o público que você. Quantos procedimentos ideais. Você consegue executar num dia. No turno e num dia. Depois que você fez isso. Você já pegou os procedimentos. Quanto você consegue absorver. Você vai para o público. Você quer que tipo de público. Homem ou mulher. Tanto faz. Beleza. Religião importa. Não importa. Tranquilo. Importa. Alex. Eu quero atender só o evangelho. Beleza. Vou atender só o evangelho. Poxa. Idade. Você vai botar a idade que você quer. Poxa. Eu quero entre 30 a 40 anos. Alex. Eu quero entre 40 e 60. Você já está fechando. Perto da sua região. Quanto perto ou quanto. Tem acesso fácil para o seu consultório. Tem estacionamento. Alex. Aqui eu trabalho num bairro popular. Eu acho que se eu botar mais de um quilômetro. Já dificulta. Ou se eu botar mais de dois quilômetros. Dá legal. Mas mais de dois não dá. Eu vou pegar uma pessoa de outro bairro. Não dá. Então você estabelece quanto você quer. A região. O poder aquisitivo das pessoas. Poxa. Eu trabalho aqui na minha cidade. Eu trabalho em uma classe A. Então eu só quero o público classe A. Então você vai ver os bairros classe A. Que você vai querer atender. Que você vai direcionar. Incluir no raio. Em que você quer atender essas pessoas. A faixa etária. O poder aquisitivo. O salário mais ou menos. O interesse que eles querem. Então você vai ter que fazer o seu planejamento. Para você ter as estratégias. Conseguir calcular a sua estratégia. Que você quer. Poxa Alex. Eu estou aqui cobrando. Eu vou pagar. Uma pessoa está me pedindo aqui. Para fazer o gerenciamento do tráfico. R$1.500. Mas está cobrando mais R$1.000. R$1.500. Para fazer os criativos. Sendo que esse criativo. Que muitas vezes ele faz. Ele faz para várias clínicas iguais. O mesmo criativo. Eu tenho um colega. Que está pagando a pessoa. Que fazia o mesmo criativo. Para várias clínicas. A pessoa não vai estar interessada. A pessoa bem no mesmo criativo. Só que o nome de clínica é diferente. Mas o mesmo criativo. Então R$1.500. Mais R$1.500. R$3.000. Aí você vai pagar. Poxa Alex. Agora. Só tem R$1.500. Para. Orçamento de guerra. O orçamento de guerra. Vai ser aquele orçamento. Para você poder investir em tráfico. Em. Em propaganda. Então poxa. Você está pagando aqui. R$3.500. Só que desse que ir. R$3.500. Você só está pagando R$5.000. Investindo. Às vezes. Se você pegar um pouquinho mais. Você pode investir. Para fazer R$3.500. Você vai estar logo. R$3.000. E investir R$3.500. Só em propaganda. E você gerenciando o tráfico. Nesse momento inicial. Até o ciclo começar. A rodar um pouquinho mais. E você começar a trazer mais público. Para o seu consultório. Então você tem que botar na ponta do papel. E ver se realmente vale a pena. Você pagar uma pessoa. Para fazer aquilo. Se você for fazer vídeos. Vai custar um pouco mais. Porque você vai ter que ter. Material para fazer filmagem. Saber editar. Ou senão. Você vai ter que pagar uma pessoa. Para editar. O vídeo que você está fazendo. Para depois publicar. Então isso tudo. Você tem que botar na ponta do papel. Porque se for vídeo. Aí não vai ser mais R$1.500. Vai ser um pouco mais caro. Que você vai pagar. Não está entendendo. O que eu estou falando. Voltando aqui. As métricas. São muito importantes. Para acompanhar. O. Os alcances. Os cliques. E as taxas de convenções. Que ocorrem. Essas são as métricas. Que a gente tem que saber. Mais ou menos. Quantas pessoas estão ouvindo o seu anúncio. Quantas estão clicando no seu anúncio. E quantas. Marcaram uma consulta. Ou foram direcionadas para o seu site. Ou foram direcionadas para o seu Instagram. Então são as métricas. Que a gente tem que pelo menos ter uma noção. E saber visualizar isso aí. Se você. Investe. Vamos lá. R$300. Não acompanha. R$300. Vamos ver aqui. R$300. Eu estou com. Com o Instagram preso. Então eu não consigo fazer. Se você. Mas eu acho que você investiu R$300. Você deve ter um alcance aí. De 15 mil pessoas. Um alcance. Tá. Deixa eu ver aqui. 15 mil pessoas. De 15 mil pessoas. De 15 mil pessoas. Consigo alcançar. Então se você gente. Conseguir. Alcançar. Mil pessoas. Então você consegue alcançar. Mil pessoas. Investindo de 2 a 30 reais. Olha que legal. Mil pessoas. Vamos botar aqui. Nessa média aqui. Vamos botar que você está investindo. 15 reais. Você consegue alcançar. Você consegue alcançar. Mil pessoas por dia. Por dia. Não é interessante isso aí. Você consegue alcançar. Mil pessoas por dia. Então compensa. Então você já estava lá. Você investiu. R$300. Na campanha. Você vai fechar. 3 pacientes de faceta. Você conseguiu. Investindo R$300. Você vai cobrar aí. Vamos ver que você cobrou aí. R$300. Nesses 3 pacientes. Vamos fazer. Fechar. Quando você fazer. Quanto? Tá bom? R$300. Em cada paciente. Então você tem um retorno. De quanto? Se foram 3. R$300. R$900. R$900. E quanto você investiu? R$300. Vale a pena ou não vale? Sendo que você alcançou. Muito mais pessoas. E que depois. Essas pessoas. Você vai compartilhar. Mais conteúdo com elas. barateando o seu lixo. Não é legal isso aí? Então compensa você investir. Em fazer campanha. Porque você tem retorno. É muito maior. Gosta de pegar. Highticket também. Você poder. Também ter essa visão. Dessa parte do planejamento. É por isso que eu falei com vocês. Que vocês tem que pegar. E decidir o tipo de procedimento. Que você quer executar. Ah Alex. Eu faço ainda. Vendo qual a parte da indo. Que custa mais. Que você vai ter um retorno maior. Custa menos. E vai ter um retorno maior. Na verdade. Isso é importante. Então hoje vimos aqui. Como usar o tráfico pago. De uma forma estratégica. Para aumentar o fluxo de visita online. Para vocês. Se você gostou desse conteúdo aqui. Compartilha. Você não grava para você. Poxa. Foi interessante aqui. Deixa eu gravar aqui. Que daqui a pouco. Eu cheguei em casa. Eu vou ver novamente esse conteúdo. E qualquer dúvida. Eu posso fazer outro conteúdo. Relacionado a esse aqui. Para vocês. Porque é um assunto. Que ainda não está muito. Entre os dentistas. Mas já estou notando. Que está. Já. Melhorando. Principalmente. Com o público mais jovem. Já tem. Mais atendados. Em relação a isso. Quando eu dou aula. Eu percebo. Enquanto falamos em segmentação. Temos. Criação de anúncios. Orçamentos. E como essas ações. Podem atrair pacientes para vocês. Foi o que nós falamos aqui. Então você já sabe. Assistiu. Segmentação. Criação de anúncios. Você já sacou. Tem anúncios. Olha que legal. Então você já consegue. Essas ações. Podem criar. Atrair mais pacientes para a gente. Pacientes do que? Particulares. Então minha dica aqui. Final para vocês. É teste sempre. O tráfico páginas é uma ciência. Você sempre está. Tem que estar. Olhando. Até porque o layout das páginas muda bastante. E você gente. É testar. Errou. Conserta. Você vai precisar experimentar diferentes abordagens. Até encontrar o que funciona melhor para o seu corpo. O criativo que funciona. A cor do criativo que funciona. A sua camisa que funciona. A melhor forma que você fala para o seu público. O vídeo que você acertou. Isso tudo. Vai. Gerar. Um retorno para você. Porque você vai. Às vezes você faz o mesmo vídeo. Com camisas diferentes. E o vídeo. A depender da camisa. Que repercute melhor do que o outro. Quando você vai fazer um criativo. Às vezes você bota uma cor diferente da outra. Aí é criativo que você mudou só a cor. Ou mudou. A formato da imagem. Ou você botou a imagem um pouco maior. Vai performar melhor. Então você com isso consegue ver. Qual criativo. Vai destacar melhor em relação ao outro. Aí você consegue acertar. E pronto. Depois que acertou vai. Acertou no modelo. Acertou no formato. Aí a coisa vai começar. Mudar para você. E outra dica que eu dou para vocês. Sempre veja a dor do seu paciente. O que mais incomoda o seu paciente. O que mais incomoda o seu paciente. Ah, meu paciente chega se queixando. Que a gengiva está sorrindo. A gengiva está alta. Ah, poxa. A dente está amarela. Então tem que ver o que é que dói no seu paciente. Para você trabalhar isso constantemente. Se você quer aprender mais sobre esse assunto. E faturar melhor o seu consultório. Aumentar o faturamento. E captar pacientes particulares. Siga o nosso perfil. Ativa o sininho aqui. Para você receber no YouTube. As mensagens. Os vídeos que assim que. Subir. Você já receber. E já vir aqui assistir. Então. Para não perder o nosso próximo conteúdo. Gente. Que eu vou passar para vocês amanhã. Tá. Quem assistiu aí. Ah, comece a aplicar essas dicas. E comece a ver a diferença que vai dar no seu consultório. Tá. Comece com aquele impulsionar no Instagram. Você vai lá no impulsionar. E impulsionar ele já não é um tiro de sniper. Ele vai acertar mais pessoas. Mas já começa. Você começa a mostrar seu consultório para as pessoas. Mas no impulsionar você também pode medir. A região que você quer. Você começa a fazer um pouquinho mais de selecionar. É um cara que está começando a dar um tiro de sniper. Então é interessante. Você vai naquele botão azul da esquerda. E impulsionar. E você vai. Você bota o nome da campanha. E depois você bota o nome da campanha. E vai aparecer vários recadinhos. Qual público que você quer. Você vai clicando lá. Qual a distância do local que você quer. Você vai clicando. Aí você dá o nome da sua campanha. E você começa a treinar isso aí. Tá. Amanhã eu vou falar com vocês aqui. Sobre os pilares de se libertar dos planos odontológicos. E captar mais pacientes particulares. Mais uma vez. Fica atento aí que mês que vem. Nós vamos aqui de novo. Passar para vocês. Mais uma web de nosso curso. E nós vamos ensinar vocês a captarem mais pacientes. E dobrar seu faturamento em 12 semanas. Até mais. Tchau. E até amanhã pessoal.